A partir de agora você confere as principais informações de esporte e fortaleza Jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Partida que acontece às 8h30 da noite, 20h30, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira Times, escalações, arbitragem, transmissão, tudo agora, aqui no canal do Youtube do Anderson Batista Em mais um confronto direto pelo Campeonato da Série A Só a vitória interessa ao esporte diante da equipe do Fortaleza nesta noite Esporte que já vem de uma derrota contra a equipe do Goiás Que também era considerado um confronto direto e fora de casa o Leão não conseguiu seus objetivos Com a ausência de Lucas Mugni após o término do seu contrato Dúvidas na montagem da equipe e na formação de meio de campo O time pode ter quem sabe Jonathan Gomes na vaga do próprio Lucas Mugni Ele que deve compor quem sabe um meio de campo ao lado do Thiago Neves Ou até mesmo o técnico Jair Ventura pode optar por uma formação com três volantes O esporte que provavelmente deve ter Marcão e Ronaldo Ou até mesmo a entrada de mais um volante fazendo aí uma trinca neste setor Com Betinho ou Ricardinho tendo o Thiago Neves mais avançado E colocando aí Marquinhos e Dalberto nessa provável formação do meio pra frente na equipe rubro-negra Se atentar para os pendurados O esporte que tem aí atletas com dois cartões amarelos acumulados Como é o caso do zagueiro Iago Maidana Do volante Ronaldo Henrique Do meia Thiago Neves Do também meia Jonathan Gomes E do atacante Hernani Brocador Que inclusive volta a ser relacionado pelo esporte Após algumas partidas Ele que não vinha sendo relacionado Não aparecia na lista Desde o jogo contra o Atlético Goianiense Naquela derrota por 1x0 na ilha Ele volta a figurar pelo menos como opção No banco de reservas Além desses atletas O próprio técnico Jair Ventura também Tem dois cartões amarelos A dúvida na lateral esquerda também segue Ela sempre existirá Júnior Tavares ou Sander Vamos aguardar para ver qual desses atletas Estará com a titularidade no jogo de logo mais O provável esporte deve ter em campo Luan Poli no gol Patrick na direita Iago Maidana e Adrielson a zaga E o Júnior Tavares ou Sander no lado esquerdo Marcão, Ronaldo e Thiago Neves E a dúvida Jonathan Gomes ao lado do Thiago Neves Ou Ricardinho ou Betinho Um desses volantes Compondo aí Fechando um pouco mais o setor de marcação Nesse meio rubro negro Lá na frente Marquinhos e Dalberto Esse deve ser o provável time do esporte Para esse compromisso de logo mais Há cinco rodadas sem saber o que é vencer Só para se ter uma ideia O Fortaleza venceu No último dia 22 de novembro Do ano passado O Botafogo jogando no Rio de Janeiro De lá para cá São cinco partidas Sem conhecer os três pontos O clima no tricolor do Psy Não é o dos mais favoráveis Inclusive alguns torcedores Na bronca com o técnico Marcelo Chamusca Por esses maus resultados Que colocam neste momento Fortaleza na décima quarta colocação Com 31 pontos Dois a mais do que o próprio esporte Décimo quinto hoje com 29 Inclusive para piorar a situação Teve o caso Os casos na verdade Da Covid-19 Com 10 atletas do atual elenco A provável escalação do Fortaleza Que iremos passar daqui a pouquinho Ela é baseada No Fortaleza 0 Flamengo 0 Da última rodada do campeonato brasileiro Ainda em 2020 Porque o Fortaleza perde 10 jogadores E o time para hoje à noite É uma incógnita Muito forte A base desse time Como dita A gente tira pelo último jogo Não haverá a presença Do zagueiro Jackson Ele que tomou o terceiro cartão amarelo E está suspenso Para esse compromisso O meio atacante Yuri Cesar Que pertence ao Flamengo Ele não atuou na última rodada Ele pode retornar a esse jogo De hoje à noite Como uma das opções Caso não esteja nessa lista De atletas acometidos Do coronavírus É um problema Que o Fortaleza tem de administrar Vale salientar Que 21 jogadores Foram relacionados Para esse compromisso Na capital pernambucana E jogadores profissionais E atletas da base Também foram acionados Para complementar Essa delegação Que já está no Recife Para esse compromisso De hoje à noite Então a escalação do Fortaleza Baseada no jogo Contra o Flamengo Deve ter Felipe Alves no gol Gabriel Dias na direita Paulão na zaga Ao lado do Bruno Melo Ou do Wanderson E na lateral esquerda Carlinhos Ou o próprio Bruno Melo Felipe Ronald E João Paulo A provável Formação de meio de campo Lá na frente Oswaldo Romarinho E o Wellington Paulista Esse deve ser o time Adotado pelo técnico Marcelo Chamusca Tentando a vitória Diante da equipe do esporte E houve troca na arbitragem Antes O Flávio Rodrigues de Souza É quem apitaria esse jogo Agora será o senhor Rafael Claus Também paulista Também do quadro da FIFA Ele será auxiliado Também por dois paulistas O Marcelo Carvalho Vangasse E a Neuza Inês Bach Que também são Do quadro da FIFA O Luiz Cláudio Sobral Do quadro da Federação Pernambucana de Futebol Será o quarto árbitro Da partida Esporte e Fortaleza Duelam às oito e meia Da noite Na Ilha do Retiro Com transmissão exclusiva Através do Premier Canal do Anderson Batista O canal do futebol Pernambucano Que também é o quarto árbitro E o Kevin